Bom, gente, saiu no jornal que hoje, entre terça e quarta, está previsto outro ciclone, não tão forte quanto o outro que teve semana passada, que foi o ciclone bomba, mas está previsto esse ciclone estetropical que vai ter, que estão falando que vai ser em torno de 60 a 80 km por hora os ventos. Nesse momento são 1h52, 13h52, e está em 34 km por hora os ventos. Tem sol, o céu está limpo, não está chovendo, choveu de madrugada para amanhecer, mas agora não está chovendo, mas os ventos estão fortes. Então, os estragos, a probabilidade é menor comparado com a da semana passada, mas, né, gente, tem muitas pessoas ainda se recuperando, né, dos estragos. Então, vamos rezar, né, gente, que não seja nada tão forte. Não está previsto para ser tão forte assim, né, mas como tem muita gente ainda se recuperando, né, então qualquer coisa eu filmo para vocês, eu mostro alguma coisa, porque eu sei que tem pessoas de outros estados que me acompanham aqui que tem curiosidade de ver pela televisão, né, e tem curiosidade de ver alguém que mora aqui mostrando a realidade, o que a gente passa, né, o que está acontecendo no momento. Então, gente, qualquer coisa eu mostro, mas espero que não tenha nada para mostrar, né, porque é triste ver quantas pessoas ficaram aqui em casa, graças a Deus, nada aconteceu, mas passou, né, nessa região que eu moro, então, muitas pessoas ficaram em casa destelhadas, poste que caiu, árvores que caíram, então é isso. No momento, o vento está forte, né, mas não tanto, né, quanto estava semana passada, que assustou mesmo, foi assustador, né, gente, foi terrível, aconteceu muitos estragos. Então, gente, olha como está o tempo, está um céu lindo, limpo, com sol, né, tem até gente soltando pipa, raia, né, e é isso, está assim o tempo, só que os ventos estão fortes, né, então, e a previsão é de aumentar os ventos, então, e vai ter frente fria aí chegando, vai esfriar mais, nesse momento está 22 graus aqui, gente, é, não está frio, né, mas na sombra fica meio geladinho, né, dentro de casa. Então, como que está aqui o dia hoje, olha o céu, é isso.